Bom dia pessoal, bem vindo o canal aí, bom dia, boa tarde, boa noite né Eu dou bom dia porque estou sempre pela manhã na roça Mas para você aí, um ótimo dia completo aí No vídeo de agora eu vou passar como é que eu estou fazendo Plantando um capim aqui, o capim que eu mostrei nos vídeos aí que eu dou para a galinha Como é um alimento alternativo né, é o capim elefante Esse capim grande aqui, que eu não sei o nome específico dele né Mas como todo capim grande assim, o pessoal chama do capim elefante Então é o capim elefante tá, o nome específico dele eu não sei te falar Mas é um capim muito bom, eu vou estar plantando ele aqui ó Eu vou abrir a cova aqui, vou ver se eu abro as duas covas aqui e outra aqui Já tem um plantado ali tá E eu estou plantando com um sistema de palma tá Eu estou botando um pouco de palma embaixo como se servisse de hidrogel Hidrogel é um gel que absorve muito líquido, que o pessoal bota na raiz da planta Para ele segurar a umidade bastante tempo e não precisar regar Eu estou fazendo essa mesma coisa com a palma né A palma ela é rica em líquido E eu não aproveito a palma boa não Eu estou fazendo isso com a palma ruim né Aquela palma que já está dando uma mosca branca Uma manchinha branca nela E ela vai morrendo, então a ideia da palma é você cortar E para não jogar fora eu estou botando dentro da cova aqui junto com o capim E pelo menos aqui uns dois pés aqui tem brotado e tem funcionado Eu vou botar aqui uma água em agotejando via balde tá Baldezinho de 20 litros, outro acho que de 15 E eu boto água aí de 5 em 5 dias E ele brota legal Depois que ele brotou, pegou aí, você bota de 10 em 10 dias Até chegar um ponto aí que ele está com 50 centímetros de altura mais ou menos Que aí você não precisa molhar mais não Aí ele já toma conta sozinho aí tá Então vamos lá, vou abrir as covas aqui e já volto Prontinho aí, já com as covas abertas né Vou plantar aqui só duas covas hoje Tá ok É que nem o negócio da palma que eu falei para vocês no vídeo aí do canal Eu planto um pouco todo dia, eu não fico 100% do meu tempo na roça Mas eu planto sempre que possível né Um período da manhã e finais de semana, feriado e tudo mais Hoje eu estou de folga e vou adiantar um pouco outras coisas aqui Abri aí Com cerca de 12 centímetros de profundidade a 15 Uma largura aqui mais ou menos de 30 a 40 Comprimento também de 30 a 40 A profundidade de uns 12 centímetros tá Agora vamos pegar as mudas de capim lá para plantar aí Para mostrar para vocês como é que eu faço Aí pessoal, de volta já com a muda aqui Tá ok É só um cano do capim Ou seja, uma torceira de capim dá praticamente para você plantar aí Meia tarefa de roça aí Porque é muita coisa Eu começo a plantar pelo pé né Pela parte mais velha Quando já tem até começando alguns brotos Aqui na frente em cima já tem broto Esse broto aqui você pode cortar Tá ok Então vamos lá Eu corto ele mais ou menos aqui Aqui o facão aqui tem 50 centímetros Eu corto mais ou menos com 45 Entendeu? Segunda muda aqui Terceira E quarta Aqui eu vou botar dois por Dois por cobre Mas eu poderia botar mais Essa parte de cima aqui A gente aproveita para os animais Não perde nada, certo? Agora essa aqui é a palma que eu falei Que eu vou estar usando como hidrogel né Como base de sustentação de água né De umidade Essa palma ela já está com Tipo uma mosca branca aqui ó Tá vendo? Já está provocando um mal nela aqui já E o ideal para você fazer isso é você Arrancar essa palma que está provocando isso aqui Que ela vai passando para as outras Provoca essa broca aqui ó Essa seca nas plantas aqui Ela vai morrendo ó Aqui era para ter nascido um broto Então eu cortei Devido a esse pozinho aqui Dessa mosca ela não nasceu Então eu arranquei no talo da palma E isso aqui ou eu jogo para o animal ou enterro Certo? Não posso deixar junto com as outras não Que vai passando Vamos lá Aqui ela vai dentro do buraco cortadinha assim ó Como se eu fosse jogar para o animal tá? Eu vou cortar ela aqui na horizontal Se eu cortar aqui na vertical Ela vai brotar E eu não quero que ela brote Se eu cortar assim ó Ela brota E eu não quero que ela brote Eu vou cortar ela assim ó Para ela servir só como hidrogel Como base que segura a umidade Tá bom? Faço tudo isso aqui E jogo dentro da cova com capim Espera aí que eu vou mostrar para vocês Vou mostrar a colocação do capim tá? Essa parte de baixo aqui É onde eu cortei da torceira E a parte de cima é onde tinha as folhas Vai ficar assim Essa mesma coisa A parte mais próxima da raiz da planta original Fica para baixo E a parte de cima das plantas Fica para cima Vai ficar aí com cerca de 10 De 5 a 10 centímetros para fora E agora eu vou usar a palma Com o hidrogel Eu jogo toda a palma Dentro do buraco Jogo mais ou menos 2 ou 3 raquetes Por cova Certo? Inteiro Vamos lá E cobrei toda a palma Que eu botei no buraco Fica aqui Só o capim Por fora Esse aqui ficou com cerca de 15 centímetros para fora E esse aqui ficou com 10 Tá? Você pode cobrir aí Dá uma piladinha pouca E deixa o espaço aí para acumular água Tá ok pessoal? Vamos botar o balde agora Prontinho pessoal Feito a plantação aí agora Botei a água aqui Estava encher o vaso E ele vai ficar descendo aqui Pelo buraquinho aqui Que eu furei com prego quente Prego pequeno Tá? Para sair pouco mesmo Então Esse balde de água aqui Ele fica um dia Quase 24 horas Então Não cria dengue não Pode ficar tranquilo E depois ele seca E está feita a plantação Aqui Depois vamos acompanhar Como é que Anda o brotamento Delas aí Tá ok? Esse aqui é uma cova Que eu tinha plantado Esse capim antes Eu não usei água nesse aqui Eu usei o final Das chuvas A gente está com expectativa Que em chuva ainda Porque o tempo está bonito Graças a Deus Está nublado Mas Formação de chuva Por enquanto não Mas Em breve deve formar Então Esse aqui eu plantei Na última chuva que deu Tá ok? Esse broto aqui É o broto que já veio nela Então ele dá sempre a murchada Por isso que eu falei para vocês Para plantar no outro Lá cortando Ok? Se eu cortasse aqui Provavelmente ele estava brotando Igual esse outro aqui Esse original Nascido aqui no local Tá? Esse outro aqui também Ó É nascido aqui no lugar Então É um broto com Mais qualidade Então você corta o broto Que já vem na planta E ele vai gerar um novo broto Aqui né? Dentro da cova Essa cova aqui tem também A palma por baixo Usando como hidrogel E deu uma única chuva E já está brotando aqui né? Aliás Foi depois da chuva Então já tinha passado Uns dois, três dias da chuva A terra estava só úmida A chuva não foi forte E eu plantei Sem molhar Ele nasce Tem uns dez A quinze dias de plantado Aqui E já tem esse brotinho Desse tamanho aí Isso aqui Se a chuva não retornar Eu vou molhar ele Tá certo? Então isso aí É a dica pra vocês Do capim Pra você plantar Pra dar pra criação aí Que é um alimento alternativo Muito bom hein? Embora que você não tenha Um animal de grande porte Até pra galinha serve E Na pior hipótese aí né? Ou na melhor Você pode vender Pra quem Tá precisando do capim Que tem criação grande Então planta o capim Planta a palma Pelo menos aqui no sertão É a saída viu? O milho mesmo aqui Eu planto porque Meu pai gosta de Ir lá botar com ele No final de semana Que ele trabalha na cidade E vem no final de semana Pra roça Ele gosta Mas não tem muita expectativa Com o milho Sem poço na roça não Já o capim e a palma Você vê que vai pra frente Ó A palma aqui Vai pra frente Vai tudo Fica toda coisa mais linda E eu vou comprar Uns carneiro No futuro E uns porco Pra palma E capim Então já tô me programando Se eu não comprar Eu faço a venda Pra quem precisa Que sempre Aparece o pessoal Querem comprar palma e capim Uma dica pra vocês aí Uma boa labuta na roça aí Um bom dia pra vocês E tomara que chova Na região aí Porque a gente sempre Precisa de chuva aí Até mais Fica com Deus aí Tchau Tchau Tchau